Fala galera, de volta aqui no nosso querido GTA V Zombo Survival galera E bom, eu saí da nossa base, tá, pra dar uma luteada galera Porque a gente precisa encontrar mais mantimentos, tá Mas primeiramente galera, a gente vai precisar de outro carro Porque o nosso desapareceu, sabe como é, né Apocalipse zumbi, tem muita gente por aí perdida Precisando de um veículo, a gente não pode dar mole E olha que tempo é esse, hein E olha o que o mod redux tá fazendo, tem alguém atirando em mim Tem algum sobrevivente atirando em mim Tem algum sobrevivente atirando em mim, sai Sai, sai, sai Notícia, filho da puta Tem algum sobrevivente, filho da puta, né Vou pegar essa porra aqui Vamos arrumar esse carro Vamos reparar esse carro aqui que a gente vai precisar dele A gente vai precisar muito dele Vai, 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 rápido, rápido Repara isso aí, repara isso aí Vai cara, vai, 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 vai Repara isso aí logo, velho Repara, 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 repara Entra aí, Jouzão Repara isso aí Vamos dar um pulo lá próximo, lá da nossa base Não, aqui, ó Tem sobrevivente, filho da puta ali, ó Eu não vou passar por ali, velho Eu vou por aqui, ó Eu vou por aqui Porque ali é loucura de ir Bom Olha, tem outro veículo ali Bom Vamos embora Passar aqui por baixo E vamos procurando já mais alguma lojinha Pra ver o que a gente consegue Lutear Caralho, não canso de me olhar nesse Galera Mais uma vez Estamos no Redux E por isso que tá lindo desse jeito o jogo, tá Olha isso, cara Que coisa maravilhosa Bom, vamos entrando por aqui A gente já deixou o sobrevivente lá pra trás Olha esse carro aqui Será que é uma boa ideia? Acho que não Acho que não é uma boa ideia Vamos lá pra próximo, né Vamos próximo lá da nossa base Pra ver se a gente consegue Encontrar alguma coisa por lá É Vambora Bom, a nossa base tá lá próximo da praia Então a gente pode ir tranquilo Claro Não tão tranquilo assim, né Tem zumbi pra caralho Se bem que eu tô achando que por aqui Essa região aqui não tá tendo tanto zumbi Isso é bom Na real isso é ótimo Passar por aqui Não vou atropelar esse celular da puta, não Porque eu não quero foder o carro Bom Nossa base tá ali do outro lado Vamos lá que a gente tem um sobrevivente lá O outro, galera Lembra que no último episódio Eu recrutei a gordinha E o mano Só que só tá o mano lá Enfim Vamos voltar lá Pera aí Vou fazer a volta aqui, ó Ótimo Vamos voltar lá Pra gente dar uma olhada No que tem por lá E aí a gente sai Pra lutear alguma coisa A gente tem aqui alguns carros Moleque, olha aí Está muito apocalipse zumbi Entrar aqui na miúda É, nosso sobrevivente tá lá em cima Na nossa base Vamos negar esse carro aqui mesmo Ótimo Fica ligeiro, né Porque A pé, meu amigo A pé é um perigo Nossa, tá muito bonito isso aqui Claro É o jogo, né A situação A situação Pra gente Não tá nada Bonita Vamos correr lá Pra nossa base Cadê Nossa sobrevivente Tá onde Cara Vamos tentar subir lá Na nossa base Pra gente ver O que que tá se passando Ali Lembrando que a gente mudou De base, né Galera Agora a gente já tá construindo Deixa eu ver O que que a gente tem Não, melhor ver O meu inventário Lá em cima Deixa eu entrar aqui Bom, beleza Nossa sede Nossa fome Por enquanto Tá tranquilo Não tá muito favorável não Mas tá tranquilo Vamos subir aqui Vamos subir aí, mano Ó, ó Sobrevivente Sobrevivente Ai, caralho Ai, ai, ai Já tô atirando em mim Ai, ai, ai Caralho Não morre não Caralho Nossa Olha ele lá, galera Caralho O cara que a gente salvou No outro episódio Salvou a nossa vida Ele tava atirando de lá Olha ele lá, mano Puta madre Caralho Nosso parceiro ajudou, mano Vamos lutear essas vacas aí Que vêm tentar matar a gente Vamos lutear elas Ai, suas putas Tá querendo tomar nossa base, né Vocês viram Chegaram aqui na mão Cara de pau, mano Inclusive esse carro De vocês aí Vai ficar aqui pra gente Bando de vaca As duas, mano Chegou pra matar mesmo, galera Chegou pra matar Vamos pegar esse carro Aqui também agora Tão fodida Vou postar esse carro Delas aqui, ó Foda-se Ora é meu Melhor que eu andar Eu tava andando Com aquela porcaria, né Esse aqui também Não é lá essas coisas não Mas melhor que aquela porcaria Bom, galera Vamos subir aqui Que já já A gente vai sair E em aventura, hein Já já a gente vai sair Em aventura Eu tô vendo que já tem Mais sobrevivente ali A minha ideia é fazer Um exército Tipo do Niga Mas, vamos lá Bom, cadê o nosso sobrevivente Vamos lá falar com ele Nossa barraca tá aqui Aliás, deixa eu ver aqui O que a gente tem O que a gente pode craftar Deixa eu dar uma olhada A gente tem Eu posso craftar Eu quero craftar mais parede Olha, posso, hein Só uma Puta que pariu Puta, só uma porta, cara Sério? Tá ok Sandbox Tenho tenda Porra, eu preciso de mais material Cara Água Eu preciso de mais material Eu preciso sair atrás de airdrop Aí, galera A gente vai precisar ir atrás De mais airdrops Vamos falar aqui Com o nosso sobrevivente Cadê ele? Ele desceu aqui Ah, ele desceu a outra A outra Ele tá ali, ó Ele desceu a outra escada Bom, no último episódio Vocês viram que eu escolhi Esse local aqui, né Pra ser a nossa base Que é bem grande Um local bem vasto Aqui, mano, ó Vamos configurar ele Ué Ué Por que que eu não consigo Configurar você? Ih, galera Tá bu... Ih, mais sobrevivente Mais sobrevivente Já vamos receber com bala Já vamos receber com bala Mais sobrevivente Querendo atacar a gente, galera Tomar no cu, rapaz Vamos pegar as armas deles Já recebe com bala Aqui é a nossa base Ninguém entra Aqui é a nossa base, ladrão Ninguém entra, não Bom, galera É o seguinte Ele quer ficar aqui de guarda Então vamos subir E vamos fazer Nossa patrulha sozinho Pra tentar lutear mais coisas Vamos ver se a gente Encontra algum airdrop Vamos sozinho mesmo Vamos atrás de airdrop Porque a gente precisa De mais materiais Pra construir nossa base Né É... Antes disso Vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar aqui Essa parede Porque a gente tem Muita coisa que fazer A gente tem uma base Enorme pra construir Né Vamos construir aqui Vamos colocar Pimba Show Aê Bom Falta muito ainda Falta muito Mas Vamos nessa Vamos interagir aqui Bom Interagindo aí com a nossa barraca Eu acho que a gente vai salvar Né Beleza Salvamos Show de bola Então já que tá salvo Agora vamos Sair daqui Vamos partir pra uma patrulha Aí galera Vamos lutear Né Enfrentar alguns zumbis aí Lutear coisas pra nossa base Fortificar mais ainda Nossa base Opa Ué O que que foi aquilo Ah Pera aí que eu vou reparar o motor Olha aí Tá Bom Vamos reparar o motor aqui Beleza Reparamos o motor Vamos pegar esse carrinho aqui Na moral E vamos Patrulhar Vamos fazer uma patrulha aí Vamos ver o que que a gente encontra Né De maneiro Olha Ó Tem sobrevivente atirando por ali Pera aí Vamos descer primeiro Vamos lutear esses idiotas aqui Que tentou atacar a nossa base Coitados Coitados Ai do meu Levo que nem lixo Cara Agora eu não sei se eu pego o carro deles Vou pegar o carro deles Não Não gostei Eu vou comer o pau Véio mesmo Vambora Bom Eu tô ouvindo que tá tendo tiroteio ali Tô vendo Eita É burra Eu tô ouvindo tiroteios Nossa Tá muito bonito isso aqui Bom Vamos Vamos pra esse lado aqui Porque eu não quero passar por tiroteios não E a gente precisa Precisa encontrar coisas pra lutear né Cara Os tiroteios estão pra cá Velho O pessoal tá se matando ali Pelo jeito é Pelo jeito não É sobrevivente Filho da puta Então Vamos partir pro outro lado Olha aqui Tem lugar pra lutear Ah não Aqui é só uma Uma loja de roupas Bom Vamos subir aqui A gente precisa encontrar alguma coisa pra lutear Assim que abrir um airdrop galera A gente já Cai pra cima hein Zumbi corredor ali Zumbi corredor Sai de acho Sai de mim Zumbi corredor eu não quero não Enquanto a gente vai procurando aí Algumas lojinhas Eu acho que pra cá não tem nada A gente podia encontrar uma lojinha aí Pra lutear mais né Aí ia ficar Sussu Noel Vamos fazer a volta aqui Zumbi pra caralho A gente podia matar eles pra lutear Mas é muito pouco velho Que a gente pega dos zumbis Filhos da puta Filhos da puta Ai airdrop aqui Sai 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 Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita caralho Airdrop ali ó Eu nem vi cara Eu nem vi Puta que pariu Pera que não dá pra parar aqui Fudeu 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 Vamos parar aqui ó Já desce armado Desce armado Põe 12 Põe a 12 Põe a 12 pra não ter caô Nossa errei de 12 Não acertou Double kill lindo aqui Bom Tem um airdrop parado ali galera É bem aqui né É bem aqui Onde a gente tá Na verdade Airdrop não é ali Cara Não é ali o airdrop Tinha um airdrop parado aqui Mas não é aquele que a gente quer Manos Não é mesmo Eu vou roubar esse outro carro aqui Eu gosto mais de carro alto Andar com estilo aqui né No apocalipse zumbi Tá ligado Bom Beleza Reparamos Vamos pegar esse carro aqui Fechou Só que agora a gente vai ter que ir Por outro lugar Manos A gente vai ter que ir por outro lugar Porque ali a gente já viu Que tem uma galera Atirando na gente E a gente vai perder Esse airdrop Então esse aqui A gente não vai conseguir pegar agora Eu nem vou em direção a ele Nem vou em direção a ele Vamos ver aqui no meio da rua Um corredor Beleza Assim que aparecer outro airdrop A gente vai em direção a ele Já abre o mapa Já marca Opa E é por isso que vocês falaram Pra mim Alguns de vocês sugeriram Pra mim jogar sem mapa Não dá galera Porque Aqui a gente Pra sobreviver Precisa do mapa E precisa saber Aonde está os airdrops Zumbi pra caralho aqui Vamos subir aqui Vamos ver o que a gente encontra pra cá Olha tem um carro ali E é vermelho Ih caralho É carro de sobrevivente Quando é carro de sobrevivente Assim é uma pica Uma merda Olha lá Vou até sair de perto Ai merda Vou até sair de perto Porque eu já sei Que é furada Tá Eles passaram lá pro outro lado Beleza Enquanto isso Vamos continuar Nossa patrulha aqui Procurando uma lojinha Alguma coisa Até cair um airdrop Pra que a gente possa Ir atrás dele Disputar ele Um zumbi aqui sozinho Ih é corredor A galera Metendo tiro ali Cara Que bagulho sinistro E esse tempo aqui Ficou tudo mais sinistro ainda Calma Calma Esse carrinho aí Opa Pronto No over drop Galera Lá na pra... Nossa Do lado da nossa base Do lado da nossa base Vamos x-pá pra lá Vambora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que susto Que susto Meu Deus Que susto Que susto Que susto Mete o pé Mete o pé Filhote Mete o pé Que deu merda ali Deu ruim Moleque Você vai se assustar mesmo Ó Tá ali o airdrop A fumacinha tá ali Ó Fumacinha tá ali Já vamos parar o carro aqui Vamos parar o carro aqui Entramos já na zona hostil Já vamos pôr aqui Nossa Nossa sniper Caralho Caralho Sério Você levantou Bom A gente já sabe onde tá o bagulho Então Errei Ó Eles tão por aqui Vão atirar em mim já já Foda os zumbis Manos Foda os zumbis Caras Sai diabo Calma Ó Vamos levar isso daqui Toma Toma Ai 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 Nossa Será que Ai zumbi atrás Nas costas Não tem Não 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 Tá Já sabem que eu tô aqui Já sabem que eu tô aqui Eu tô ouvindo o passo Aqui ó Nossa Cego hein Opa Tá bem Toma É foda isso Você não fica tranquilo Um minuto mano Depois dessa atualização O bagulho ficou doido Bom A gente precisa descer drop Tá aqui Tá aqui Não tá nem me vendo Toma Tem outro lá Toma Bom Acho que Acho que a gente levou todo mundo aqui né Tem um ainda Tá aqui Tá aqui Tá aqui Meu Deus Toma Nossa Eu tomei tiro Eu tomei tiro Eu acho que agora acabou Ficar ligeiro Só com o zumbi Deixa eu ver se a gente tem Bandage 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 Tem uma Tá Cursaram um pouquinho ali Bom Vamos pegar nosso Nosso airdrop Moleque Que bizarro Que bizarro Ó O airdrop Tá ali Bom Pegamos a airdrop Bom Acho que agora a gente pode Olha só Aqui tem uns carros Que a gente pode consertar hein galera Aqui tem uns carros Que a gente pode consertar Bom Olha só Tem uns carrinhos aqui Interessantes Olha só Mas tem uns carros Que não tem cara De apocalipse Eu vou pegar esse aqui Mano Tem cara de apocalipse Zumbi não Mas Tá funcionando Porra Tá funcionando Moleque Vambora Nossa Andando com estilo No apocalipse zumbi Mano Opa Tá Beleza Vamos fazer o seguinte Ih caralho A gente vai beber água Peraí 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 Vamos parar aqui Aproveitar que não tem zumbi Vamos abrir nosso inventário E vamos beber uma água Porque a gente não tem Ó Água limpa A gente tem 10 Tome 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 Deixa eu ver como que a gente Tá de sede agora Ah aumentou até a metade Acho que eu tomo mais um Pra ficar tranquilo Tome Beleza Beleza Já tá vindo uns filhos da puta ali Já tá vindo o corredor Maldito Vamos entrar logo Antes que ele venha encher nosso saco Beleza Vambora Pra que não tem saída Foda-se você Seu otário Onde eu vou agora Acho que eu vou ir pra cá Vamos pra cá É rapaz Andando com estilo No apocalipse zumbi Eu acho que Atravessando essa ponte aqui Galera A gente vai ter um Um Caralho Caralho Tinha porra De um lancha De um lancha De um lança Míssel dentro do Airdrop Moleque Tinha gás lacrimogênio Também Puta que foda Aí sim Aí eu dou valor Moleque Caralho Eu nem reparei Porque não mostra Quando você pega airdrop Não mostra os itens Aí sim Bom Se eu não me engano Tem um posto Com uma loja de conveniência Aqui em cima Cara A gente tem que sair Pra caçar Mano Ai sobei Ih caralho Nossa Tem sobrevivente ali Deu merda Deu merda Eu vou correr pra ca Eu vou correr pra ca Vou correr pra ca Não Zumbizinho Olha a estamina Embora Olha a estamina Embora Nossa Nem fudendo Cara Tem outra airdrop Outra airdrop Onde caiu Airdrop Nossa Ali na frente Mas não vou pegar Esse não Vou pegar esse não Porque eu já estou Meio comprometido Já estou Meio fudido Essa é a grande Realidade Correndo aqui Será que tem Por aqui Sobreviventes Do filhos da puta Deve estar por ali Então eu vou Pelo outro lado Vou pro outro lado Que eu não quero Confronto Eu só quero Lutear E relaxar Ingrisinho Ali Olha tem um carro Aqui Na real Eu estava enganado Porque não era Aqui o posto Vai 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 Rápido 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 Vai 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 logo Vai logo Foi Passando por aqui Aqui o posto Puta Mas não é esse Que tem a lojinha De conveniência Mano Puta Não é esse Ou é Nossa Não é nem Pra ver Nada Mano Não Não é esse Não Puta Que pariu Velho Eu jurava Que tinha um posto Por aqui Mano Com uma lojinha De conveniência Ah é Sobrevivente Aqui embaixo Vamos subir Bom Tem uma loja Lá em cima Que a gente Sempre lutea lá Ela sempre tem coisa Não faz muito sentido Mas Afinal de contas É um apocalipse zumbi Com o asfalto Com esse redux Ele fica muito mais realista Bom Vambora Vambora Que é por aqui O bom do apocalipse zumbi É que você não precisa Se preocupar com Lei de trânsito Foda-se Vamos continuar aqui Bom Acho que Acho que é um pouco Mais a frente Que a gente tem que lutear Vamos subir aqui Na moral Vamos lá Galera Todo cuidado É pouco Tem que subir aqui Vai fora Zumbi Filha da puta Ó Acho que é aqui A lojinha É ali atrás É aqui mesmo? Não Acho que é ali É ali na frente Ó Zumbi corredor Que daí Filha da puta Correr pra casa Do caralho Vai Caralho Aqui tá tudo quebrado Filha da puta Tirou mó sangue Nosso Cara Filha da puta Nossa Ele tirou um teco De sangue Nosso Cara Que viadão Mano Sobrevivente Fudeu 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 Atira e corre Atira e corre Atira e corre Ai Nossa Ele vai lutear Lá onde eu ia lutear Que filho da puta Mané Nossa Ele tá me perseguindo Fudeu Ai 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 Ele tá me perseguindo Tá me perseguindo Tá me perseguindo Fudeu 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 Nossa senhora Fudeu Ele tá me perseguindo Tá me perseguindo Eu vou fazer o esquema aqui Olha Ele tá me seguindo ainda Né Ele tá me seguindo ainda Cadê o filho da puta Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não tô vendo Tô sendo atacado Galera Tô sendo atacado Tem dois Tem dois sobreviventes Malignos Querendo me matar Puta que pariu Nossa São quatro Tô fudido Ai carrega 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 Meu Deus Os zumbis estão atacando eles Olha Eles estão atirando nos zumbis Ai meu Deus Tem um zumbi vindo aqui E morre Ó Tem um vindo aqui Matei Ai meu Deus Do céu Ai Ai Meu Deus É muito zumbi Morre otário Bom Só tem um Só tem um galera Só tem um Só tem um sobrevivente maligno Só tem um Só tem um Filho da puta Enquanto isso eu lutei esse vagabundo aqui Ah vai tomar no cu cara O bagulho me atacando velho Eles estão caindo Eles estão caindo do mato Eles estão caindo do mato Eu vou correr pra cá Ai 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 Eles estão caindo daqui de cima Eles estão vindo de cima Nossa Não tem paz nesse jogo Que tenso Eu vou correr pra cá Morreu Ah Ah lá Ela morreu Ela morreu pros zumbis A última sobrevivente Do maligno Vagabunda Morreu pros zumbis Se fudeu Se fudeu Otária Otária Bom Tem alguém Não né Vamos lutear aqui Sempre Não tem problema Por todos os lados Porque Sabe comer né Bom Se eu não me engano Galera Tem uma lojinha aqui Nossa Vou deixar os zumbis Comendo esse filho da puta Que se foda Aí beleza Tem a lojinha aqui A gente pode dar uma luteada Aqui tranquilo Lutea Lutea Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Opa Galera Eu prometo Que no próximo episódio A gente vai Caçar Tá Prometo Ai 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 Foda-se Tinhamos tudo Já tá vindo mais Sobrevivente lá fora Cara Eu vou abrir aqui Vou correr pra caralho Pra cá Tá Não morreu Pai Não tem nenhum carro Eles estão atirando em mim Eles já estão atirando em mim Ai Caralho Que pariu Viu 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 Cadê Meu Deus Eu vou Vou embora Vou correr pra cá Eu não vou ficar ali Viajando com esse filho da puta Corredor aí Não Zumbi corredor É demais pra mim É que nem barata voadora Não dá não Ah no cu Filha da puta Velho A gente tem que arrumar um jeito De arrumar um carro Pra voltar pra nossa base Galera Missão final desse vídeo Arrumar um carro E voltar pra nossa base Ó O zumbi corredor Tá vindo lá Agora eu te pego Seu filho da puta Agora eu te pego Pego não Pego sim Agora ele se fodeu Ó Tem um carro parado ali É aquele mesmo Toma 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 Ah como não morreu Nossa Caralho Caralho Sobreviventes Estão me ouvindo Meus tiros Estão ouvindo meus tiros Vai 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 Rápido Rápido Aproveita Não tá vindo ninguém Vai 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 Rápido Vambora Voltar pra nossa base Galera Urgentão Vambora 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 M Tá longe ainda. E eu acabei que não achei aquele postinho que eu queria encontrar. Eita, tem alguém morrendo ali. Eu que não volto. Sinto muito. Voltar lá para a nossa base e valeu. Opa. Foda-se. Bom, a gente não recebeu mais nenhum ataque, né? Espero que não. O nosso sobrevivente está ali ainda. Vou encostar aqui. Agora que me chega um airdrop e eu não vou nele, mas nem fudendo. Mas nem fudendo que eu vou nesse airdrop, meu irmão. Ufa, sobe aí. Opa. Chegamos. Trunks. Meu Deus. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente pode craftar uma faca. Não podemos fazer ainda o wall. Bom, o que a gente precisa para isso, mano? A gente precisa de madeira, metal... Porra, mas caralho, de que eu vou pegar isso, cara? A gente já pegou uns airdrop e não rolou. Onde será que eu pego madeira e metal? Ih, caralho, a gente está com sede. Vou tomar água para caralho para ficar aí, ó. Pronto. Encheu tudo. Porra. Bom, beleza. Acho que valeu, né? Acho que deu. Ufa! Tenso, hein, galera? Sempre muito tenso. Mas é sempre uma delícia também, né? Sempre uma grande delícia jogar isso aqui. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio de GTA V Zombie Survival, beleza? Ahn... Bom, a gente vai ter que sair na próxima para lutar mais. Pegar mais animais, né? Pegar mais comida. E... Mano, mas a gente está aí no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. As coisas estão se encaminhando. E a gente vai terminar essa base aqui, ó. A gente vai cobrir essa porra inteira. E o bagulho vai ficar como? Vai ficar animal, fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis. Fui!